E a notícia de hoje vem da Espanha. Acabou de acontecer na Espanha férias escolares. E você não acredita o que aconteceu na Espanha. Os meninos e meninas continuaram a ir para a aula, mesmo nas férias. Adivinha por quê? A Espanha vive hoje uma taxa de desemprego de 30%. Os espanhóis estão comendo comida do lixo. Eu vi uma matéria dizendo que o governo espanhol está colocando cadeado nas lixeiras públicas porque as pessoas estão comendo no lixo. E por conta dessa pobreza e desse desemprego, sabe o que está acontecendo? As crianças não ficaram em casa durante a aula e eles foram para a escola só por causa da merenda. Muito triste essa notícia, muito triste essa notícia. E o interessante dela é que não vem da América do Sul, não vem da Ásia, não vem da África. Vem da Europa. Um dos países mais conhecidos do mundo. Um dos países mais importantes, Espanha. E lá as pessoas estão indo à aula, mesmo nas férias, as crianças, por causa da merenda. Eu li também que os espanhóis estão tão desesperados para arrumar emprego que eles estão piorando o seu currículo. Então, se a pessoa tem pós-graduação, ele tira que tem. Se a pessoa já trabalhou em grandes empresas, ele tira que tem. Por quê? Porque quando os espanhóis estão procurando emprego, eles estão procurando empregos muito simples. Então, se a pessoa chega lá para procurar um emprego de garçom e ele já foi gerente do setor de uma multinacional, eles não dão emprego para ele porque ele já trabalhou em um cargo muito alto. Então, os espanhóis estão omitindo. Isso tudo é coisa muito triste. E eu vim falar isso tudo aqui com você, para você que está me assistindo aí, brasileiro principalmente, ser mais grato a Deus. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e diz assim, ai, está faltando tanta coisa. Ai, eu precisava de um carro. Ai, eu precisava de uma viagem. Ai, está faltando uma roupa. Está faltando tanta coisa que eu ainda não tenho. Mas eu queria que você soubesse que eu e você temos que ser gratos a Deus. Nós não estamos precisando ir para a escola por causa da merenda. Em um bairro apenas da capital, Madrid, quatro mil crianças não ficaram em casa durante as férias, só para ir para a escola merendar, só por causa da comida. Eu e você temos que agradecer mais a Deus, sabia? A gente tem que sentar diante de um prato de comida e dizer, Deus, obrigado. Abrir o guarda-roupa, tem lá tanta roupa, você dizer, Deus, obrigado. Você tem que agradecer ao Senhor e reclamar menos. Deus, cita o Salmo 103. Bendizem a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Bendizem a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quem sabe a vida tem colocado a gente enfatizando o que a gente ainda não tem, mas essa notícia da Espanha faz a gente lembrar daquilo que a gente tem. Valorize o que o Senhor tem te dado, por mais simples que seja. Algo simples na sua vida pode fazer diferença completa na vida dos outros. Quando você for a um restaurante, quando você for vestir uma roupa, quando você for a uma loja comprar alguma coisa, agradeça a Deus. Seja grato. Se nós, seres humanos, não temos paciência com gente ingrata, que dirá o Senhor? Agradeça a Deus agora mesmo aí. Diga, Senhor, obrigado. Porque eu estou aqui assistindo um programa que está me lembrando que eu tenho que ser grato. Eu estou aqui assistindo um programa que está me lembrando. Obrigado.